Oi Roberto, olha sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o secretário de esporte de Cachoeira, Rodolfo Maia. Rodolfo, seja bem-vindo e fala pra gente uma grande oportunidade para as crianças começarem a aprender sobre esse esporte paralímpico que tem uma importância muito grande de inclusão. É o Brasil todo, algumas cidades são contempladas e Cachoeira é uma delas, porque a avaliação foi muito bem feita. Então a gente tem essa preocupação de atender e demonstrar o que é a atividade, a modalidade paralímpica. E não é a primeira vez que Cachoeiro é selecionada, né? Não, é a sexta vez, a gente vai para o sexto ano consecutivo, os professores que estão à frente com os profissionais, estagiários, então a gente tem um grupo muito grande para dar uma qualidade muito boa para essas crianças. E tem uma pré-ação do evento, conta pra gente como é que vai acontecer. Cada ano a gente leva esse pré, a gente fala um pré-festival para uma determinada escola. Esse ano a gente vai fazer na sexta-feira, dia 20, na Escola Julieta, lá no Zumbi, uma ação com os alunos. Então as atividades que a gente vai fazer no sábado, a gente vai fazer na sexta-feira com esses alunos da Escola Julieta. Vamos falar, vamos convidar o pessoal de casa, aonde vai acontecer o evento no sábado, quem é que pode participar, qual é o público-alvo, conta tudo pra gente. Então, o evento vai acontecer lá na Escola Claudionor Ribeiro, no sábado, dia 21, 8 horas da manhã, abertura oficial, é no Brasil todo. Então, pontualmente a gente começa às 8 horas da manhã e a gente vai trabalhar com todas as modalidades, assim, paralímpico. Vamos trabalhar com atletismo para cegos, vôlei sentado, basquete de cadeira de rodas. E você, criança, adolescente que queira vivenciar essas atividades, estão convidados. Pois é, então, você viu aí, né, Roberta? Está todo mundo convidado para esse evento que acontece agora, no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. E queria agradecer mais uma vez ao secretário e dizer que na sexta-feira também tem evento paralímpico e esportivo, né, para poder conseguir atingir mais ainda crianças e adolescentes. Voltamos aos estúdios com você, Roberta. Tchau, tchau.